Alô malta, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. Estou a tentar voltar assim a gravar vlogs do dia a dia, basicamente, porque veio aqui uma fase muito arrebatadora e então estamos a tentar voltar aqui um bocadinho à vida normal também no YouTube. Hoje é um dia muito corrido e por isso quem me acompanha aqui também há algum tempo sabe que às vezes eu tenho estes dias assim mais corridos e são os dias que honestamente eu gosto de gravar porque não estou só em casa ou só fazer coisas em casa, então acho que também faz mais sentido. Bem, agora são 10 da manhã, nós hoje em princípio vamos para o Alentejo, para a nossa casa finalmente. Com o nosso isolamento acabamos por adiar 15 dias as férias, então estamos a ir já quase a meia de agosto, era suposto tratarmos desde o final de julho, mas pronto, fingers crossed, espero mesmo que consigamos ir. Então agora vim aqui ao centro de saúde porque os meus pais já estão lá há algum tempo e o meu pai precisava de levantar aqui uns exames, então coitado de não estar a vir, não é de propósito. Eu vim aqui a levantar, agora vou imprimir também uns documentos que o meu pai me pediu para levar hoje. Depois vou passar no celeiro para levantar umas coisas. É, porque pronto, férias eu gosto de manter a minha alimentação. Eu não sei se lá para baixo encontrava algum celeiro facilmente. E vou tentar também comprar um livro, os livros que eu tinha tanto de maternidade como de desenvolvimento pessoal, já os li praticamente todos e gostava de levar mais um livro para as férias, porque já sei que aquilo vai ser tipo piscina, sossego, descanso, mas acho que ler e aprender alguma coisa é sempre bom, então gostava de levar mais um livro. E pronto, fiz uma encomenda de roupa para o bebê, assim só uns básicos, uns bodys e umas calcinhas com pés e estava muito esperançosa, já fiz isto no fim de semana, estava muito esperançosa que chegasse até hoje, que é sexta, até eu ir, mas a encomenda foi expedida e ainda não chegou, eu pus o levantamento em loja e até dava imenso jeito porque eu agora vou lá ao Eras Park e assim levantava, mas não sei se já chegou ou não, se então depois vai ficar aqui, imenso tempo à espera, mas pronto. Estou com este macacão, que é muito giro, eu comprei quando soube mais ou menos que estava gravida e pensei logo, hoje como eu quero amamentar na amamentação no próximo ano, no próximo verão tipo tiro aqui os botões e é muito mais fácil, está aqui esse pudim, ai ai ai, é o nosso petit gato. E pronto, mato, olhem, já estou a assar, vou conduzir, vou lá tratar das coisas e já dou um update. Então, já em casa, olhem, na realidade já passaram umas horas, mas isto aqui de gravar vlogs, stories ao mesmo tempo e estar quase a ir de viagem, vou-vos mostrar a Messa só para perceberem aquilo que eu estou a falar. É este o estado, o João a trabalhar porque ele só tem férias, não é na próxima semana é na outra, portanto ainda vai fazer teletrabalho no Alentejas esta semana e se vai ajudando nas pausas que tem e o máximo que pode, não é ajudando, é vai organizando as coisas comigo, não gosto muito do termo ajudar porque isto é tudo dos dois, mas efetivamente no que toca às minhas coisas é realmente uma ajuda, porque o João é tipo literalmente uma mochila, o computador e está feito e eu é muitos de coisas, é os meus cremes, é as minhas coisas, depois não sei o que, da gravidez, depois não sei o que, não sei o que mais e pronto, alimentação também, acabo sempre por levar coisas daqui, não sei se há um celeiro perto, então vou levar algumas coisas daqui, depois estou a tentar, hoje é sexta, não é como eu tinha dito, vou tentar deixar trabalho pronto para no tempo em que vou estar no Alentejo, trabalhar porque pronto é um bocado inevitável mas não estar muito focada no trabalho, então ao mesmo tempo estou a tentar trabalhar e olhem, e é isto, almoçamos, eu almoçou uma lasanha, prestariana da Itaste e o João frango com brócolos que estava delicioso e vocês têm o meu código na caixa de inscrição se quiserem para a primeira encomenda, que dá muito jeito nestes dias assim mais atrefado que o almoço chega a casa, nós comemos, lavamos a louça e pronto. E olhem, é isto, agora acabei de organizar a minha malinha de skincare, estão aqui os produtos todos que eu uso, agora na gravidez acrescentei alguns de pele oleosa com tendência a acne ou assim, porque comecei a ficar com umas borbulhinhas, então alterei a rotina da noite e uso uma essência que é esta verde, que é a Micropil e pronto, também já estive a dobrar a roupa de bebê que trouxe do Ares Park. Olhem, basicamente neste armário da entrada, este canto é para tudo o que temos no bebê, por acaso o saco é da Chico porque é um grande que nos deram com um presente, um familiar, mas tudo o que temos do bebê está neste saco. E pronto, olhem o que eu trouxe hoje, foram estas 4 calcinhas, umas são assim, duas brancas e umas amarelas, isto é também um 3, que é para termos a certeza que serve se nascer maior e 4 bodys exatamente iguais, muito fofos, tenho aqui umas bananas, pronto, tudo de Zippy. Ah, e trouxe também ali um fofo e pronto. Isto são coisas que nós temos também emprestadas, depois não sabemos se vamos usar ou não, depende se é menina ou menina. Ali está um presente que a minha sogra me deu, olhem só, vou fazer a minha barriguitas e o peito em gesso mais para o final e pronto, qualquer dia já não cabe aqui nada de bebê, não é verdade? Ontem comprei esta orquídea, minúscula, amorosa, mas como vamos de férias eu acho que vou ter que levar, não é? Não sei se isto, como é que é, se aguenta se não, olha, não sei, vamos lá ver. Entretanto, também já tenho aqui esta bolsa com os solares, eu depois mostro melhor isto em vlogs de férias e aqui tenho esta com a minha maquilhagem, a minha agenda que vai sempre comigo, este é um álbum meu e do João que estamos para fazer tipo há 2 anos, vamos lá ver se nas férias conseguimos fazer, perfume, água, aquela para refrescar, sabem, água termal, aqui guardei lençóis todos lavados num saco destes para não ficarem ao pó e é isto e agora vou-me vestir. Ah, e levo também esta mochila, que durante muito tempo não tive e depois investi, portanto, não é um investimento muito grande, mas pronto, é aquelas coisas que uma pessoa não compra, não compra e depois, vou levar a minha máquina, falta aqui outra máquina, cartões de memória, outra lenta em stax, assim vai todo o material aqui bem guardadinho e organizado. Agora, já vesti um vestido, apesar de ser comprido, mais fresquinho, vou beber o meu café, último fim do dia e vamos buscar o nosso carro novo. O João está sempre bora, bora, sempre bora. Estou a amar estas unhas que fiz esta semana, lindas, em verão. Bem malta, ai sério, entretanto, passaram umas horas, já temos o nosso carrinho novo, ai eu depois já vos mostro tudo. E já temos, já está carregado também, tipo, o porta-vagagens está cheio, 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 bola de pilates, muitos, muitos de coisas. Ai, vamos lá embora, tenho que me acalmar e depois já falo aqui um bocadinho. Bem, eu vou aproveitar que nós parámos para vos mostrar a quantidade de coisas que nós trouxemos, não sabemos para quantos dias, mas pronto, depois lá em baixo também vos consigo mostrar melhor, lá estamos em Alcácer, lá em baixo também vos consigo mostrar melhor depois as coisas. Muitas delas são mesmo para ficar lá ou para levar e depois trazer, tipo, poquitos eletrodomésticos e não sei o quê. E ainda tem, aqui montes de coisas, trouxe a minha orquídea para não se secar, coisas de pilates, aqui coisas de última da hora, snacks, uma encomenda para enviar. Então, malta, bem, entretanto, nós já estamos quase a terminar a viagem, também é uma viagem que é duas horas, mais ou menos duas horas. E, entretanto, comprámos um carro novo, fomos pescá-lo hoje, a meia da tarde. É um Peugeot também, minha família é só Peugeot, mas pronto, estamos aqui a dar continuidade, mas é uma carrinha, o que vai dar muito jeito e foi muito pensado. Agora, para toda a fase do bebê e da nossa família, não é que está a crescer. portanto, decidimos investir. É um carro que não é novo, mas é relativamente novo, tem um ano e uns meses, tipo, um ano e meio, poucos quilómetros e, portanto, valeu muito a pena investir e comprá-lo. Está aqui cheio de tralha, eu nem imagino quando for férias com o bebê, porque... Se nós, os dois, já enchemos isso tudo, mas pronto. Também agora tivemos... Hã? Os dois. Ah, os dois. Sim, mais eu, ok, mas não, mas trouxemos imensa coisa que é para cá. Tipo, tínhamos feito compras na Ikea para a casa, que pronto, que ainda não estavam cá, porque nós ainda não vimos a casa pronta, não é? Como é que... Eu não consigo mostrar-lhes bem o carro, mas vou mostrar, tipo, só aqui à frente. Tchau. Também o que é que há para ver num carro, não é verdade? Mas pronto, dá para ver que é diferente. Aqui no olho interno, bem bom. Entretanto, pronto, aqui também tem imenso espaço atrás, não é? Ansiosa para trocar esta bola por a cadeira e por o bebê. Realmente todo o tamanho do carro e também a bagageira é um dos pontos fortes, não é? Porque depois, imagino, viajar com as nossas coisas, mais tipo carrinhos e não sei o quê, precisávamos assim de um carro que fosse maior, porque o outro era bom e nós continuámos a ficar com o outro, mas não deixa de ser carro, não é? Então tem muito menos espaço. E pronto, olhem, estamos muito felizes com a nossa nova aquisição. Espero que este petit gato também, vou-lhe chamar petit gato agora. Com uma bolinha de gelado. De morango. Está aqui, estou cheia de calor, tipo, estão 34 graus. Às 8 anos. E pronto, entretanto, se calhar quando chegar mostro-vos só, tipo, a piscina ou assim, porque eu sei que a malta vibra e eu também, eu quero dar um mergulho. Eu esqueci-me foi de tirar o biquíni e de o vestir na viagem, porque eu quero ir direta. Ainda por cima está, tipo, ainda a pôr do sol, vai ser mesmo bonito. E depois acabo este vlog quando chegar lá e depois vou querer gravar aqui, tipo, um vlog de férias ou assim, mas será outro vídeo também para não acumular muito e para matar a vossa curiosidade. Portanto, é isto, malta. Até já. Já está. Toca a campainha. Toca a campainha. Empata a porta. Já devias ter escondido. O que é que eu já estava esquecida? Deixa eu ver, tu tá com uma barriguinha Malta, já chegámos Bem, isto é o estado da pessoa Vestiu o meu biquini novo Estamos aqui Depois temos que fazer a cama Tem que vos falar depois deste colchão mais para a frente Vamos agora dar um mergulhito Que ainda estão de 30 e tal graus quase às 9 da noite Portanto, bora lá Bem, Malta, entretanto já chegámos Já foi o pôr do sol, fomos dar aqui um mergulhinho agora E é isto, eu vou acabar este vídeo por aqui Depois é de gravar mais vlogs das férias Espero muito tenham gostado Estamos muito felizes, também já não vi os pais há imenso tempo Foi muito bom, foi aquilo que vocês viram Não se esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do canal Um grande beijinho e até ao próximo vídeo